E aí galera, aqui é KMG Animes e voltamos mais uma vez com impressões e dessa vez pra falar de Dark Gathering, que saiu mais um episódio e foi bem legal, foi bem interessante, a gente teve um desenvolvimento de personagem muito grande a gente teve o protagonista avançando, também a Eiko, coisa pra caramba acontecendo e foi bem tenebroso tudo o que aconteceu aqui, meu amigo, foi tenso mas poderia ter sido melhor se a obra, o roteiro não facilitasse tanto e não usasse tanto de motivações e coisinhas, plot twists assim, forçados na trama em si mas vamos por partes, no caso o que acontece é que a gente vê que nesse episódio, né começa ali os personagens indo sair num dia de folga tranquilos, ficarem de boa, ficarem relaxados até mesmo vão pra um lugar lá que tem um rio, fazem umas cabaninhas e tal é engraçado que até mesmo a Yayoi pergunta pra Eiko Eiko, não tem problema do cara estar aqui não, ele é homem, pô fica aqui sozinho com a gente, e aí ela chama ele de virjão tira onda pra caramba, dizendo que ele não teria coragem de fazer nada com elas mas enfim, o fato é que eles vão curtir nesse momento até mesmo a Yayoi e o protagonista vão atrás de peixe, né, tentar pescar e tal e não conseguem, tentam fazer tudo é bem engraçado o momento, eles disputam pra caramba só pegam uns gaiamum lá e uns sapos, um pedaço de ferro enfim, o fato é que eles voltam, depois eles discutem bastante que eles tinham falado sobre o que fazer, né a própria Yayoi pega mais na mão do protagonista pra saber, ó, você realmente não quer não lutar pela Eiko por você pra se curar, quer já enganjar nisso ou não e acaba que não resolvem nada e a gente vê, né, que quando eles voltam a Eiko foi uma surpresa pra eles tem a comida pra caramba que ela tem a trazer de escondido eles comem, eles curtem e é aí que começa a coisa pegar fogo porque a Eiko chama o protagonista pra dar uma volta e nessa voltinha aí, perfeitamente manipulada e orquestrada foi pra justamente ela começar a falar algumas coisas pra ele falar como ela gosta dele e como tudo que ela faz com ele é bom, é legal ela gosta, sem prazer estar junto do personagem inclusive, nós vemos aí muitas coisas que vão tocando o protagonista e o protagonista vai pensando pô, eu preciso fazer alguma coisa eu preciso cuidar de você e começa a dizer a ela que quer ela bem que quer protegê-la, que quer cuidar dela só que ele não chega a pegar pesado na coisa romântica como ela tá pegando, né e é aí que começa a dar tudo que aí tá tão bonzinho, tá tão bonitinho eu percebo que ia ser só aquela coisa romântica o episódio tanto mas não, a coisa muda porque de repente aí começa a ver uns espíritos se jogando da ponte do nada e é aí que quando eles vão dormir a Eiko se levanta porque o espírito chega nela e começa a controlar ela e ela começa a querer ir pra ponte não, que eu quero ir pra ponte eu quero ir pra ponte o protagonista percebe, vai atrás e é aí que as coisas mudam, né e é nesse momento que eu acho que deveria ter mais uma atenção do roteirozinho, não sei mas eu acho que isso é proposital, sabe porque a gente vê que o personagem em si ele começa a conversar com a Yayoi eles fazem planos pra poder verificar o que que tá acontecendo quais são as tretas só que tudo que aparece depois pra revelar que eles tinham planejado muito bem aquela estratégia ali pra vencer aparece do nada é tipo Deus Ex resoluções, coisas que tipo ninguém imaginava que acontecer coisas que vem do além isso é chato até porque tava muito bom o episódio tava muito legal eu tava curtindo pra caramba aí a gente vê que os personagens vão até a ponte e acaba se descobrindo que tinha realmente o espírito controlando ela puxando ela pra lá pra ela ser suicida e aí mano, o negócio é intenso pra caramba porque aí vai pelo encanto se baga o bicho o bicho se parte tenta fugir ele prende em outro lugar é muito da hora todo momento, né ok, a Yayoi fica com o bichinho lá que tá carregando um espírito bem poderoso um espírito consumidor e outro lado tá o protagonista que fica capturando os bichos só que aí se descobre que tem bicho pra caramba muitos e muitos monstros lá muitos espíritos é bem tensa a situação os bichos começam a pegar e começam a jogar o protagonista só que de repente opa tava com uma corra tava amarrada por debaixo da roupa aí você não viu cara, beleza porque você tava com a corda por debaixo da roupa mas deveria ter pelo menos a corda atrás deles, né simplesmente apareceu do nada agora tem corda aí esse foi o primeiro momento que eu fiquei assim tá, né e aí até mesmo mostraram como foi que eles planejaram eles botaram a corda ali e ficaram espertos porque caso tivesse mais bicho eles iriam ser atacados e não teria como bater de frente sendo só a Yayoi lutando contra eles inclusive ele cai lá embaixo é tenso pra caramba os bichos começam a folgar ele essa parte foi tensa demais, velho eu curti muito, velho o bicho tem que matar ele inclusive tentam não só afogar ele como também tentam possuir ele a Eiko que tá ali meio louca da cabeça pega ali na água, né pela água como se tivesse o bicho ali olhando e começa a botar na boca dele aí mais outro evento que aí tira a graça, velho que é ele dizendo que ah, mas eu tava com um negócio aqui um saque sagrado atirou do nada atirou do nada não vou nem falar muito aqui e aí ele toma e acaba regurgitando aquilo que faz isso ele consegue botar dentro do bicho e tal naquele pequenininho, né aquele bonequinho e ali eles vão prendendo e tem bicho pra caramba pra eles prenderem e a coisa vai ficando cada vez pior, pior, pior e aí, aí, aí ele começa a planejar e fala pô, a gente tem mais números aqui vamos lutar quanto esses bichos agora aí dizem, não, mas a gente tem não a gente tá perdendo pô, os caras tem que ser ali só que aí aparece a e aí, aí, contando que outra coisa que ela fez que o protagonista não tinha visto que nós não tínhamos visto tudo é assim, cara tudo nesse episódio foi assim sempre uma coisa vindo do além opa, resolvi tu nem viu que foi justamente ela tinha usado um monstro lá pra poder devorar parte de um dos espíritos, né então não tinha força suficiente pra lutar inclusive o monstro dela o espírito dela é muito mais poderoso e aí que ela obriga os bichos a entrar em cada um daqueles bichinhos e quando eles já entram lá ela faz o sacerão né, porque depois que entrou, meu velho ela começa a fazer todo mundo de refém bota todo mundo enforcado preso e aí começa a mandar o espírito dizer quem foi que atacou a Eiko só que era mentira depois ela começa a torturar os espíritos é tenso pra caramba o negócio, velho e no final a gente consegue salvar a Eiko é bem legal consegue e tal só que a única coisa que me preocupou nesse episódio foi isso essa questão de sempre a resolução é algo que eu não te mostrei vou te mostrar agora isso é ruim porque tipo cara cadê a emoção eu começo a ficar empolgado opa eita resolveu e eu não sabia como isso é muito chato mas enfim o fato é que depois a gente acaba vendo que o protagonista e se junto com a Eiko eles começam a conversar novamente e ali é finalmente selado o amor dos dois tanto ela começa a dizer que ama ele como também ele diz que ama ela não me imaginava que ele ia dizer isso na tora mas ele fala que ama ela esses dois se amam e tudo e é muito bonito é muito legal curtir pra caramba só faltou um beijinho dos dois e a repa tá rolando um beijinho ali mas não no final das contas eles ali estão junto para fazer isso para se libertar daquela maldição ela tá agradecida por tudo ela ama ele ele ama ela só que no finalzinho a Rey teve mais aquele deleite da personagem a Eiko mostrando seu sorriso macabro e falando que tudo foi manipulado tudo que ela fez foi um plano perfeito para chegar nesse momento e poder conseguir estar com ele inclusive ela fala que pegou ele fisgou ele enganou ele de uma forma tão grande e conseguiu capturar até mesmo o coração dele eu acho interessante porque tipo assim por mais que ela manipule por mais que ela queira sacanear que ela esteja fazendo tudo aquilo para poder ele amar ela e poder ela ter ele somente para ele aí também tem aquela coisa de que ele gosta dela mas eu não sei a que ponto ele gosta dela ou a que ponto ele foi manipulado é bem interessante isso aí mas no fim das contas eu gostei bastante do episódio foi bem legal foi divertido pra caramba curti muitas emoções mas é aquela coisa se tivesse menos Deus Ex né esses negócios de tipo a solução veio do além seria muito melhor esse episódio enfim vamos ficando por aqui se você curtiu esse vídeo dá aquele like comenta não deixa de se inscrever e ativa o sininho para estar recebendo notificações desse vídeo que eu vou postar aqui todo dia tranquilo valeu galera fui